Olá a todos vocês, mais uma vez, espero que todos estejam bem. Eu sou o treinador professor Cláudio, sou aqui do sul do Brasil, Brucho de Santa Catarina, sou licenciado em bacharelado em Educação Física, pós-graduado em Nutrição, especialista em Dietética Clínica. Desde quando eu abri o meu canal no Youtube, eu sempre procurei ao longo do tempo passar vários e vários exercícios para quem tem pectos escavados, que eu também tenho um pouco de pectos, e faço muitos exercícios para melhorar aqui a postura, principalmente a região peitoral. Então no meu canal, se você for, você vai encontrar vários e vários exercícios para melhorar a condição do pecto. O pectos nada mais é que a região do processo se forte quando ela é um pouco afundada. Alguns tem mais, outros tem menos. Hoje eu vou passar um exercício fácil, 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 só com elásticos. Para quê? Qual o objetivo do exercício? Todo exercício, além de melhorar a região aqui do pectos peitoral, ele também tem como objetivo, primeiro, melhorar a postura, que você fique mais neto. Geralmente quem tem pectos escavados, a pessoa fica um pouco mais arcaica, fica com os ombros um pouco mais para frente, principalmente por causa do pecto, que força isso, uma coisa natural. Então a primeira coisa do exercício é você ficar com a postura reta. E a segunda coisa, lógico, claro, é expulsar o processo, pode expulsar aqui o pectos para frente. De fazer sem elástico para vocês entenderem a dinâmica, a vibe do exercício, de todos os exercícios que são para o pectos. Então se o pectos é assim, a ideia é fazer isso aqui, puxar ele para fora, dando um aspecto melhor. O primeiro exercício que a gente vai fazer seria, ao contrário da elevação, elevação, ao contrário da adução. Uma adução, esse aqui, de forma até lateral, ele pega um pouco do bíceps, liceps, ombro, deltóide, mas, se você perceber na dinâmica do exercício, olha aqui, ele força o processo estifoide para fora. Nessa dinâmica, a sinesiologia biomecânica, se você ver, ele faz, esse exercício faz que o processo estifoide, ele vá um pouco para fora. E como eu escrevi aqui, ó, exercício com elástico, sempre 3 de 15, 3 de 20, quanto mais você fizer, melhor. A adução, né, com elástico, lateral, ó, ela força, o pecto é um pouco para fora. Ó, ó. O outro exercício, presta bem atenção, seria um voador invertido. Você começa com ele assim, a ideia sempre é abrir mais aqui, seria um voador invertido, porque geralmente o voador, ele é assim, o voador, né, você faz sentado, mas é muito perigoso. Se você fizer esse exercício errado, presta bem atenção, você já tem pecto. Você fazendo voador, ó, e se você fizer de forma errada, você vai piorar o pecto, porque você pode até ganhar um pouco de músculo aqui, camuflar, mas a minha ideia não é essa, a minha ideia é tentar resolver um pouco do problema. Então, seria o voador invertido. Ó, tudo com elástico. Isso aqui, 20 reais numa loja de material esportivo, que você vai encontrar na sua cidade. Ó, abrindo o pecto. Ó, fazer de forma lateral. Um voador invertido. Outro exercício, ele pode ser feito tanto pela frente, frente, tanto por trás. Mas, pra quem tem problema de má postura, então faz por trás. Eu vou fazer direto. Seria uma elevação, uma elevação lateral, né, com elásticos. Ó, se você tem problema de postura, então faz por trás. Se você realmente tem a má postura, faz por trás. Que ele vai forçar o seu ombro. Toda essa região aqui, peitoral. Peitoral maior. Então, são esses três exercícios, né. No caso, se você tem o pecto muito grave, e uma má postura também, né. Ó. Faz por trás. Ou também, dá pra fazer pela frente. Eu prefiro fazer por trás. Eu acho mais eficiente o exercício, né. Como eu tinha feito aqui. Eu prefiro por trás. Ó. Como alto aqui. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo, dessa dica. Um exercício. Três exercícios simples, né. Você pode fazer diariamente três de quinze. Três de vinte. Diariamente, né. O quanto você puder, você começa a fazer aos poucos. Com um elásticozinho. Dá pra fazer sim. Você pode fazer em casa e você vai conseguir. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Fica com Deus. Até uma próxima. Valeu. Valeu. Tchau. 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 Tchau.